Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez estou com o Snow Honey aqui galera para testar o novo caminhão aqui do jogo, que é esse aqui, o nome dele é o QRS-58 Bandit, beleza? Aquele ali, logo abaixo ali, à esquerda, no canto superior, você tem ali a relação de potência, né? Informa a potência do caminhão, durabilidade e o consumo de combustível, né galera? Então, a intenção desse vídeo aqui galera, é testar mesmo esse caminhão galera, já que assim, eu não tenho jogado tanto o Snow Honey Mas eu quero fazer um teste aqui dele, beleza? Mano, deixa eu dar uma olhada aqui como é que está esse dia aqui, mano, 18 horas, está escuro, hein? Vamos pular o tempo aqui galera, ó, vamos pular o tempo para as 13 horas, olha só como é que vai melhorar, mano Olha aí como é que vai melhorar, que bom que vocês tenham uma noção melhor de como que ele é, ó Parece um ônibus, né véi? Tipo, a frente de ônibus é a traseira de caminhão, né? Caraca Mas esse é, ó, vamos lá pessoal Olha aí E eu estou testando o caminhão aqui galera, sem estar usando nada, beleza? Sem estar usando nada, ó Ele tem o 4x4 ali dele, é sempre ativo Bloqueador diferencial também, sempre ativo Ou seja, não tem como você configurar isso E ele é um caminhão que bebe muito, tá? Com certeza galera, se ele tiver os pneus, se ele tiver bem equipado, né? Com o pneu adequado, é... e tudo mais É um caminhão que não vai ter muita dificuldade, né? Em passar sobre nenhum tipo de terreno, né? É tipo aquele caminhão que é pau para toda obra, né? No modo de dizer, né galera? Ele é para... e ele... o bacana dele É que ele é um caminhão... Ele é um caminhão tipo... Ele não é um caminhão largo, né? Ele é grande Porém ele não é largo, olha só Ele consegue passar tranquilamente aí Em boa parte dos obstáculos aí, né? Tipo, se você for passar entre montanhas Se você for passar... É... Entre pedras aí, etc Ele consegue tranquilamente, né? Vocês estão me entendendo, né? Às vezes você está passando um obstáculo aqui no SnowRunner E... E não dá para você passar com um carro, né? Às vezes tem que passar com um carro muito pequeno Até mesmo nem com esse caminhão Então tem que tomar... tem que tomar cuidado, né? Ó, vamos entrar aqui Aqui inclusive tem um caminhão ali, galera Que eu nunca resgatei, olha lá E aí, vamos lá caminhão? Deixa eu botar na reduzida aqui Ó lá, sempre ativo Bloqueador diferencial e tal Tá, não vou botar na reduzida não Vamos botar para... Moer logo Ó lá Vamos lá Ó lá, tem um caminhão ali, tá vendo lá? Isso aqui é de uma missão aí Que a gente tem que resgatar ele E aqui vai ser um teste em tanto, ó Tanto na estabilidade dele, ó Que o bicho não... Assim, não quer dizer que ele... Que ele não tome, né? Ele tomba, mas... Até o momento AAAAAAAI Só o que eu falei Ainda bem que eu não sou tonto Só um pouco Tonto o suficiente para fazer isso que eu fiz agora, né? Aí já era Ele não tem um negócio para proteger o motor, né? Eita, já está pegando fogo Ferrou Já era Caçamba, mano Aí é foda Vamos resgatar o caminhão aqui A gente pode resgatar A gente pode ir em outro mapa Eita, adicionaram um novo mapa, véi Olha só, mano Península de Kola e Yukon Caramba, que doido, mano Caramba, que massa Ah, véi Tá, mas isso aqui vai ser um conteúdo para outro vídeo Eu clico na garagem aqui e a gente vai e coloca para enviar Tem outro caminhão também que eu vou mostrar para vocês Que é esse aqui, galera, ó É, vamos lá, ó Isso aqui, ó Opa, pera Depósito Ué, mas por que não está aparecendo? Isso aqui é o caminhão da DLC, né? Ok Eu acho que tem que fazer isso aqui, ó Depósito Aqui, ó, pronto Esse caminhão também eu quero mostrar para vocês, ó Ambos são de DLCs, tá? Aqui, ó Testar isso aqui também depois, beleza? Mas a princípio é esse aqui, ó Que a gente está testando ele Vamos ver as opções aqui de personalização Que a gente tem Personalizar Acho que muita coisa a gente tem que desbloquear, né? Olha aqui, ó Muita coisa, mano Então não vai ter muita coisa interessante aqui, não, viu? Esse mapa de Michigan Ele é mais tranquilo em todos os sentidos Até na questão Gráfica também Tipo, ele é mais leve, sabe, galera? Ele é mais leve do que os outros O Taimir Que é o mapa que... Que é a parte da Rússia lá Ele é pesadinho Mas eu acho que o mais pesado é o do Alasca, cara Que é aquele clima de neve lá e tal Muita água, muita partícula, né? Mas tá aí, ó Aqui a gente faz um comparativo Dos dois caminhões, ó Pra vocês verem, ó Esse aqui é o Flexar, né? Esse caminhão aí, ó Que vocês estão vendo Aí a gente tem aqui Mais ou menos o comparativo dos dois, ó Ó Olha a diferença O Flex aí Pra quem não sabe Esse aqui é o segundo caminhão do jogo, né? Que você encontra Você encontra ele exatamente nesse local aqui O primeiro caminhão é o GMC, né? General Motors Mas tá aí, ó a diferença Ó Você percebe que a caçamba É exatamente do mesmo tamanho, né? Mas é que Ó Esse caminhão é mais alto E tal Nem se compara, né? Nem se compara, né, galera? Vamos lá Mas tá aí, galera Muito da hora O bacana desse caminhão Que ele vem equipado com guincho também, né? Assim, você pode tirar, mas Mas o bacana ali que Já é dele, né? Tipo, sei lá Não sei Não sei explicar Enfim Mas tá aí, ó Caminhãozinho bom, viu, galera? Caminhãozinho bom Porém, ele tem uma desvantagem Vocês já devem ter notado Ele bebe muito, velho Ele é muito beberrão Porque já que não tem como você desativar, né? O bloqueador diferencial Nem o 4x4 Você vai andar sempre com ele no máximo, né? No máximo dele, né? Então Ele não tem essa, não Aqui é força bruta o tempo inteiro Eu não sei se na nossa personalização lá Se Tem a configuração de você Poder alternar, né? Tipo, ativar e desativar 4x4 Ativar e desativar o bloqueio diferencial Essas coisas assim, né? Enfim Mais aqui Muito bom também, né, galera? Eu tava fazendo um vídeo do SnowRunner Já vai fazer algum tempo que eu não fazia vídeos desse jogo É legal Poder tá mostrando um jogo diferente pra vocês, hein? Um jogo legal, interessante Que é o SnowRunner, né? Ele é a continuação dos Pintares E dos Pintares Modrunner lá Sei lá Continuação aí, pra quem não sabe SnowRunner Disponível na Epic Games aí Pra quem tiver interesse em tá comprando E tá aí, ó Galera Esse vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa seu like Se não for, se inscreva no canal, beleza? Qualquer coisa Quiser divulgação Se você tem canal Ou quiser que eu mande um salve Deixa nos comentários, beleza? Que eu vou tá mandando um salve Com o maior prazer pra vocês E tá ajudando vocês também Beleza? E assim a gente te ajuda Tá bom? Falou, galera Fiquem todos com Deus E a gente se vê no próximo vídeo Fui! 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 Fui!